Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Seu Deus pode me drogar, eu odeio me apaixonar Tudo que ela quer me dar, o amor pode me drogar Eu odeio me apaixonar, será que ela vai voltar? Seu Deus pode me drogar, o amor pode me drogar Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar, te amar A droga no amor 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 Música Se inscreva no canal.